Quando as portas todas já estão fechadas E não há uma saída pra você Uma voz tão mansa, doce e suave Diz assim, meu filho, sou tua saída Quando o inimigo diz, é o fim da história E quer levar ao desespero o seu coração Deus jamais permitirá que um filho seu seja a vitória Ele tem todo o poder e a solução Não será agora Confia que a história Você não vai terminar assim Descanse em Cristo Fazendo assim, você será muito feliz E quando tudo, enfim, parece acabado Sabe o que acontece? Logo vem o sentimento de perder Mas é Deus quem dá a última palavra E quando tudo, enfim, parece acabado E quando tudo, enfim, parece acabado E quando tudo, enfim, parece namorado Obrigado.